Eu sei que não estou sozinho Que nesse meu caminho Você vem comigo Eu sei que apesar das tentações E até mesmo provações Jamais sou vencido E na hora do perigo Você está bem perto Nos momentos mais incertos Você é o amigo certo Quando tenho algum problema Contigo eu converto Tu és meu Deus, meu Salvador O dono do universo Contigo eu sou Contigo eu sou Mais que vencedor Contigo eu sou Contigo eu sou Mais que vencedor Nada pode me separar, Senhor Do teu divino amor E na hora do perigo Você está bem perto Nos momentos mais incertos Você é o amigo certo Quando tenho algum problema Contigo eu converso Tu és meu Deus, meu Salvador O dono do universo Contigo eu sou 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 Mais que vencedor Nada pode me separar, Senhor Do teu divino amor Nada pode me separar, Senhor Do teu divino amor Entre isso Mais que vencedor Mais que vencedor